Abreu, por exemplo, cuspiu na cara de uma brasileira. Por que que não se uniram assim? Por que que não fizeram todo esse escândalo, esse negócio todo? Eu estive durante 12 anos dentro da TV Globo, entendeu? Vocês querem saber? Lá é uma chupação de... Essa é a verdade, né? Tem lá a porra dos testes que são feitos e muita gente se come quando quer nos cantinhos escondidos. Lá não tem nenhum santo. É bom as pessoas entenderem isso, que lá não tem nenhum santo. E aí agora vem com essa... Eu acho que assim, os atores agora não deveriam mais aceitar camareiras e nem figurinistas dentro dos seus camarins, sabe? Porque um esbarrão, um simples esbarrão, pode se tornar uma tentativa de agressão, pode se tornar um assédio sexual.